Agora falando do velório, do pouco que eu fiquei lá, né, o caixão tava lá na frente, tinha criança lá, todo mundo da família tava, né, e incluso crianças, tinha várias crianças lá, então as pessoas acham que é normal levar as crianças pro velório. Fui contratada pra ser babá num velório aqui nos Estados Unidos, isso mesmo, é cada uma que eu arrumo que eu vou te contar, deixa eu mostrar pra vocês, a moça pediu pra eu ir toda de preto e chique, essa daqui é a minha única roupa preta chique que eu tenho assim, que é apropriada, né, aí eu joguei uma calça quentinha porque lá fora está. Tá chovendo, ó, tá chovendo lá fora. Então esse é o meu look da babá, vou colocar uma bota. Tô indo agora pro velório com a mãe e com o filho, e lá no post ela perguntava, né, você é ok lidando, né, no velório? Mal sabe ela que eu sou chorona, que eu desespero, só que assim, né, não é parente meu, graças a Deus, né, então vou me comportar. Por mais que eu vou me segurar ali as lágrimas, me conter ali, eu tô nervosa, eu tô rindo de nervosa, tá, gente? Ai, deixa de papo, deixa de papo, deixa eu terminar de passar aqui. Ai, eu fiz essa make, tá boa, né? Tá chique? Tá meio muito rosada aqui, mas tá bom. Menina, cheguei em casa do velório e eu quero sentar aqui pra contar pra vocês, deixa eu até fechar a porta aqui, pra eu poder contar pra vocês com todos os mínimos detalhes como que foi o meu dia hoje sendo babá num velório. Meu Deus do céu! Como vocês já viram aí antes, né, eu fui pro velório, fui contratada, né, pra ser babá no velório. E aí o que aconteceu? Eu consegui gravar pro YouTube mesmo só no começo, porque depois rolou tanta coisa que eu não consegui fazer o vídeo certinho, né, como eu gosto de fazer aqui pro YouTube. Então aqui estou eu, sentada no meu cantinho, mal cheguei em casa, lavei as mãos e já vim fazer a fofoca pros outros, porque nós gostamos de um fofoca. É verdade. Se você não me segue lá no Instagram, já segue lá, é arroba jessica__fisher, com certeza eu já postei alguma coisa antes de sair esse vídeo aqui pro YouTube, com certeza eu já postei lá também, então corre lá pra vocês verem os posts que eu fiz. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já deixa seu joinha, já se inscreve e compartilha aí meu vídeo pra poder chegar pra mais pessoas, tá bom? E menina, bora falar do babado do velório. Como eu não consegui fazer muito vídeo, eu vou falar pra vocês aos poucos e se eu tiver imagens, eu vou colocando aqui conforme as imagens que eu tiver aqui, que eu consegui gravar lá no velório. Muito pouca coisa, mas enfim. Vocês não estão preparados pra todas essas informações que eu vou dar. Será? Não mesmo. Primeiro de tudo, fui contratada pelo aplicativo pra ser babá no velório, isso eu já sabia, porém, a mãe não me deixou saber como que era criança, qual que era a idade da criança, beleza, tranquilo. Ela só falava assim, que eu tinha que ir toda de preto, bonita, não sei muito bem o que ela quis dizer não, acho que eu fui bonitinha. Fiz até azul e a uai. E ela falou que a criança tinha 5 anos, foi só isso que ela falou e eu teria que ser confortável estando num velório. Eu sou confortável estando num velório? Não. Mas eu falei que eu sou, porque eu preciso trabalhar, né menina? E como diz o outro, nós estamos na chuva pra se molhar. E lá vai a Jéssica trabalhar no velório. Cheguei no serviço, me desculpe aí se eu falar errado, tá? Eu tava aqui procurando, lendo a respeito pra não falar o termo errado, só que eu descobri que parece que não tem termo certo. Então, me corrijam aqui nos comentários, tá? Se eu tiver errada. Era uma criança TEA. Transtorno do espectro autista. Autismo. Enfim, a criança tem autismo, é autista. Eu não sei como é a forma certa aí que vocês falam, né? Em português, mas aqui em inglês a gente fala spectrum, child of the spectrum. É assim que geralmente as pessoas se referem, né? As pessoas que eu conversei. Mas enfim, a criança que eu fui trabalhar, na hora que eu cheguei lá, a mãe virou com essas palavras e falou assim Oh, he's autistic. Ela falou dessas palavras. Ou ele é autista. Aí, como ela me referiu que ele é autista, eu estou falando pra vocês da maneira, né, que ela se referiu. A sorte é, menina, em 2017 eu trabalhei com uma menina que ela tem, né, o TTEA. Se é assim que a gente pode falar, já me desculpe aí os erros. E graças a Deus, menina, eu tinha essa experiência. Porque na hora que a mãe me viu, ela já falou Oh, he's autistic. Oh, ele é autista. E he's a runner. Ele corre, ele é fujão. Eu falei, meu Deus, sangue do cordeiro. Segurei na mão dele, né? E ela falou pra mim, olha, a todo momento você tem que ficar segurando na mão dele. Porque senão ele corre e vai pra rua. Ele não tem, ele não sabe, ele não tem um senso, né, de saber pra onde ir e tal. E ele só corre. Então é muito importante que no dia de hoje você segure bem a mão dele. Meu Deus do céu. Eu falei, sangue do Jesus tem cordeiro. Menina, agora você pensa. Você contrata uma babá e não conta pra ela, né, que a criança, ela tem autismo. E se eu não tiver essa experiência? Mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei segurando a mãozinha dele a todo momento. Ele tentou fugir umas vezes, mas eu consegui lidar ali com ele e acalmar ele. Falar, não, tá tudo bem, vamos caminhar. Ele adora caminhar. Então a gente deu várias voltas ali no estacionamento. Porque quando a gente entrava no velório em si, ele conseguiu ficar lá só no começo. Que o pessoal tava cantando e aí era uma música bem calma. Na hora que o pessoal começou a falar ali no microfone, ele já começou a dar tapa, a ficar nervoso. E aí a mãe dele falou, ó, leva ele lá pra fora. Aí nós fomos lá pra fora. Então a gente passou quase todo o tempo do velório, lá do lado de fora, fazendo caminhada. Vamos falar do velório agora? O velório, o caixão tava lá no velório. A família do moço tava toda lá. Esse moço, ele faleceu de câncer. O caixão estava lá. Eles eram crentes protestantes. A religião, né, deles. E a moça que me contratou era a irmã mais velha dele. Triste, né? Bem triste. Agora vamos falar da diferença do velório do norte-americano com o velório do brasileiro. Menina, não vi ninguém chorando igual nós brasileiros faz. Não vi ninguém... Ai, meu Deus, que tristeza! Por que que morreu? Não vi até porque... Sabe que dia que o rapaz faleceu? Dia 10 de dezembro. Hoje é 9 de janeiro. Vocês acreditam nisso? Quase um mês que o moço faleceu. E hoje que foi o velório dele. Aqui é muito comum nos Estados Unidos, né, eles demorarem, eles planejarem o velório. Então por isso que demora um pouco mais. Até pra famílias de fora poder viajar, pra vir se despedir, pra todo mundo organizar o funeral. Demora um diazinho. Eles fizeram um livro com as fotos dele, fazendo uma homenagem, né, de tudo que ele já viveu. Desde quando ele era pequeno, até com fotos com os amigos, fotos com as famílias. Foi bem bonitinho, sabe, esse caderno. E eu esqueci lá, porque rolou um barraco. Quem aqui quer saber de barraco? Porque por causa do barraco eu esqueci meu caderninho lá do moço que eu queria trazer pra mostrar pra vocês. Mas enfim. Ó, depois do velório o pessoal come e depois enterra o corpo. No Brasil, durante o velório, ali é um chazinho, né, um pão com mortadela, um pão com carne moída. E aqui nos Estados Unidos tem disso, de fazer a comida aiada, a bebida. E eu achei, assim, super, super estranho. Mas ao mesmo tempo o povo tá com fome, né, gente. A cerimônia ali demorou umas duas horas. Então realmente o povo fica com fome, né. Só que eu achei meio estranho, né. Ter o velório, come e depois enterra. Pois é. Ai, menina. E a roupa chique. Gente, pensa nos filmes. Pensa nos filmes americanos. Sabe os velórios, coisa de filme, aquele tanto de gente chique, com roupa chique, roupa toda preta, com aquelas botona, com roupa, com uns chapéuzão assim. Menina, foi desse jeito. Foi igual filme. Eu fiquei chocada. Eu ficava tão deslumbrada vendo os chapéus das mulheres que vocês não têm noção. E eu falava, ai, meu Deus, que lindo. E aqueles chapéus usados de lado, sabe. Igual da rainha. Sei lá, assim, ó. Super chique, maravilhoso. No Brasil, pelo que eu lembro, menina. Porque quando alguém morre no Brasil, né. Geralmente você pega de surpresa. Você vai do jeito que tá mesmo. Senão só põe uma roupinha ali mais preta. Bem simples, né. E às vezes o olho tá tão roxo de tanto chorar. Tá fundo, né. Você põe um óculos ali de sol. Mas o povo aqui nos Estados Unidos. Pelo menos esse velório que eu fui, menina. Pensa num povo chique, 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 chique. Chique. Agora falando do velório, do pouco que eu fiquei lá, né. O caixão tava lá na frente. Tinha criança lá. Todo mundo da família tava, né. E incluso crianças. Tinha várias crianças lá. Então as pessoas acham que é normal levar as crianças pro velório. O caixão estava lá, só que ele estava fechado. E eu achei muito bonito que toda hora que o pastor falava um pouquinho, depois ele falava, né. Alguém quer vir aqui na frente. E aí alguém sempre ia, algum amigo ou parente, e ia falar, né, sobre o rapaz da vida dele e tal. Eu achei super bonitinho. Na hora que acabou o velório, menina. Todo mundo foi lá despedir da família, os amigos, né. Despedir. E aí eles iam entrar nessa sala da comida. De repente, a filha mais velha com a filha, acho que mais nova, elas começaram a discutir por causa de um carro. Agora você imagina a cena. O moço no caixão, no lado aqui, né, na sala do velório da igreja. O povo aqui na sala dos comes e bebes. Bebendo vinho e brigando. O quê? Não acredito. Pelo que eu entendi lá, eles começaram a brigar por causa de um carro. Ele tem um carro de corrida, que é o Mustang. E aí, menina, o povo começou a brigar, as meninas começaram a brigar. E aí a minha patroa pegou eu e o menino e falou assim, Jessica, let's go. Family drama, family drama, drama de família. E eu falei assim, peraí, vamos escutar, né. Ou senão, peraí, vamos comer aqui um pouquinho. Ela falou, não, nós vamos pro restaurante. Menina, o povo mal enterrou o homem. Aliás, o homem nem tinha sido enterrado e as filhas já estavam brigando pela herança. Eu, sinceramente, tô chocada, passada. Falei, como que o povo? O povo nem enterrou o homem já tão brigando aqui pela herança. E eu pensando que os americanos, que os norte-americanos, né, dá licença, que é norte-americano que a gente fala, que os norte-americanos não tem guerra, não tem briga, não briga por herança. Eu pensei que era só nós brasileiros que, né, faziam o barraco. Meninas, mulher. Agora, assim, eu não sei se elas foram uma na outra, porque na hora que eu consegui ver, elas estavam uma na outra, assim, ó, se peitando. E eu falei, nossa, vai ter briga. Eu já tava pra pegar o celular, mas aí não deu tempo. E aí, o que aconteceu? A mulher colocou nós dentro do carro, eu e o menino e ela, e ela foi lá pro Applebee's com o restante da família. E aí, no caminho pro Applebee's, ela ligou pro pessoal e falava, estamos indo pro Applebee's, eu não quero ficar aí, family drama, 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 e não quero ser um dia de briga. E aí, metade da família foi pro restaurante. Como o neném é autista, ou a gente caminhava ali pelo estacionamento, ou ele podia entrar no carro pra poder assistir um pouquinho de iPad. E um dos momentos que a gente tava lá dentro do carro, a mãe dele falou, ah, se você conseguir trazer ele aqui dentro, a gente quer tirar uma foto e tudo mais em família. Beleza, consegui levar o menino lá pra dentro, a gente ficou, acho que máximo aí, 5 minutinhos lá dentro. Quando eu cheguei, gente, tinha, acho que umas 20 pessoas da família dela, e aquela mesa grande, né, cheia de comida, cheia de bebida, todo mundo bebendo álcool, todo mundo celebrando e fazendo, assim, ó, saúde pelo irmão dela. Eu achei super estranho, assim, eu vou falar a verdade, gente, eu achei super estranho. Porque, como diz minha avó, cadê? Eu respeito com o morto, né? Esse povo tirou a foto lá com o menino, aí ficaram lá felizes, tal, tal, e logo a gente já saiu e foi. Porque, como tinha muita música alta, ele começava a se bater, assim, ó, aí foi a hora de ir. E aí a gente mudava o foco e fazia a caminhada. Eu fui contratada pra trabalhar das 11 da manhã até 6 da tarde, só que, como aconteceu esse drama, né, da família, o pessoal mudou os planos, eles foram pro restaurante em vez de ficar lá. Acabou que o pessoal foi embora, eram umas 3h50 do restaurante, ela me deixou de volta lá na igreja, era 4h, e ela me pagou, e ela falou assim, obrigada, acabou, eu vou te pagar até 6h da tarde, mas eu tô dispensando mais cedo. Eu falei, uai, menina, que bom! Caraca! E pra quem tá curioso aí, pra saber quanto que eu ganhei aí por hora, aqui nos Estados Unidos, as babás, elas recebem por hora, né, ela me pagou 60 dólares a hora, por 7 horas trabalhado, e quanto que dá isso? Em dólar, Júnior? 420? Acho que é 420, hein? 420 dólares, acho que é isso. Quanto que dá isso em real? Eu sempre quero mostrar aqui pra vocês quanto fica em real, só pra vocês terem uma noção, mas aí vai depender, né, do dólar do dia, hoje o dólar, sei lá, tá 5,29, 5,30, então 420 dólares vezes 5,30 dá? Dá esse valor aqui, dá 2 mil e alguma coisa. Vocês já imaginaram ser contratada pra trabalhar num velório? Menina, foi a minha primeira experiência num velório, tanto trabalhando, quanto indo num velório, porque eu nunca tinha ido num velório aqui nos Estados Unidos, e espero não ir tão cedo. Mas em geral, claro, né, que era uma situação ali bem triste, por causa do funeral em si, mas meu trabalho foi bom, eu consegui cuidar, né, da criança ali, graças a Deus, deu tudo certo, a mãe gostou muito de mim, e eu gostei muito deles também, e aí como eu fui contratada, né, pelo aplicativo, vou até deixar aqui o review que ela deu, ela escreveu assim, amazing, excelente, seria isso? Amazing, maravilhosa, eu acho que significa isso, né, em português, eu achei tão bonitinho, e aí na hora de me deixar lá na igreja, ela me pagou e falou assim, muito obrigada por ter cuidado do meu filho, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse momento, e eu agradeci e falei, ok, se precisar de mim, estou aqui, gente, e aí, o que vocês acharam dessa experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos? Babá no funeral, eu achei sensacional, pagamento foi bom, foi tudo tranquilo, não fiquei muito, né, dentro do velório, da cerimônia, o que foi muito bom, porque daí eu não, né, você não sente aquela tristeza, aquela energia, não sei, a gente ficou mais do lado de fora, então foi muito bom, ai, gente, eu arrumo cada uma pra mim, vocês não tem noção, acho que minha vida dá um livro, vou escrever um livro daqui a um dia, ó, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui, não esquece de deixar o seu joinha, tá, ajuda muito pro crescimento do meu canal, um beijo, e até mais, e até mais.